Estou aqui fazendo um cafezinho da tarde, por isso que deu uma sumidinha, mas eu prefiro o parto normal. Os meus dois meninos foram o parto normal, o Joãozinho e a Aninha, e agora eu vou tentar o terceiro parto normal. A Maria Alice está prevista para nascer até dia 22 de agosto, mas assim, ela pode vir em antes, entendeu? Igual, o João Lucas eu ganhei ele de 37 semanas e a Aninha de 39, não consegui chegar até o final de nenhuma gestação. Gente, eu pretendo sim gravar, quero fazer um vídeo igual eu fiz da Aninha, sabe? Mas como é parto pelo SUS, eu não sei se eu consigo gravar na hora lá mesmo, assim, a expulsão e tudo mais. Mas dessa vez eu vou tentar gravar tudo certinho. Ah, gente, eu estou mais preocupada, sabe? Porque tem muita coisa para a gente fazer, a gente tem que pintar o quarto, o berço tem que chegar, a gente tem que acabar de comprar as coisas, carrinho. Enfim, eu acho que eu estou mais preocupada para ver se vai dar tudo certo, sabe? Mas acaba que dá. Eu não pretendo fazer laqueadura, porque como eu já contei para vocês, eu tenho sempre o parto normal, né? Então, eu, Sarah, não pretendo fazer laqueadura. Mas o Wilker quer fazer vasectomia, que é aquele... Então, gente, seguinte, semanas eu já respondi. Aí eu vou fazer assim a mala maternidade, a nossa mala maternidade está para chegar. Acho que até semana que vem já chega. Mas aí eu faço mais para o final, sabe? Tipo assim, quando tiver uns oito meses eu faço a mala. Tipo assim, quando tiver uns oito meses eu faço a mala.